Boa noite e bênçãos Tô fazendo uma correriazinha aqui de Uber Pra recuperar um pouquinho do que eu tô investindo no dia a dia A gente sabe que todo começo é difícil O engraçado é Hoje eu fui terminar de finalizar ali meu MEI Aí eu ganhei o Alvará, né? Pra colocar ali em estabelecimento E eu cheguei a enganar, tá? Eu vou colar o Alvará aqui na porta Cadê a loja? Pra colar o Alvará Mas cara, a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé Tudo é questão de acreditar Eu sempre fui inconformado, eu sou inconformado Eu não sou rebelde Graças a Deus eu respeito a minha hierarquia O Jiu Jitsu me trouxe muito isso Me ensinou muito isso Eu respeito muito a hierarquia Mas eu sou desse pensamento A Bíblia diz que quando o governo é corrupto Quando o patrão não é correto Não é justo A nação empobrece O funcionário fica descontente E coisarada Então Sou desse pensamento Né? Mas Continuo lutando Continuo acreditando Né? A gente sabe que Todo começo é difícil Se a gente conta com Poucas pessoas Que acreditam em nós Né? Tem que parar de falar esse né Nas colocações Mas Eu vou me policiar Eu vou conseguir Isso é um Um erro De 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 comunicação Né? Ó Né? Então Voltando aqui o assunto Existe fase da nossa vida Que Nós só podemos contar com Deus Com nossa família Família Mãe, pai, irmão, filho Tias Que graças a Deus Eu sou muito abençoado Eu tenho Tias Servais de Deus Tenho primos Né? Que 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 tem muitos Tem umas visões Assim Igual a minha Como Marcos Meus irmãos E Assim Graças a Deus Sou muito abençoado Assim na questão de família Tenho minhas irmãs São as bênçãos Assim de Deus Na minha vida Não fomos criados juntos Mas A gente se ama Né? Pra quem não sabe Eu tenho Da parte da minha mãe Eu tenho Três irmãos É Eu O mais velho Rafael Danilo E Dayan Da parte do meu pai Meu pai Biológico Né? Eu tenho Até Eu vou contar aqui Eu tenho dois irmãos Que é o Diego e o Isaac E eu tenho Mais Quatro irmãs Cinco É a Dani A Thaís A Laiane E a Fabiane Quatro Desculpa É Você vê que Meu pai não era brincadeira E São Irmãs assim Abençoadas E Voltando aqui O assunto Gente Eu sigo firme aí Gente Tem dia que dá um desanjo A gente que fala Meu Deus O que é que eu tô fazendo Mano? Tá passando o dia Chegando as dívidas É Conta E E eu tô aqui Sonhando 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 Mas todo princípio parte de um sonho Galera Todo princípio parte de um sonho Ninguém começou bombando Tem a história ali de um cara assim que eu não Não gosto muito Acho que ele perde muito tempo com algumas coisas Mas é o Luciano Hang Mas é um cara que a história dele é incrível Eu tava até comentando isso com Com a pessoa Que o cara começou mano Num barraquinho ali Numa garagezinha Chamou um sócio O cara caiu fora Não acreditou Ele perseverou Começou Acho que foi com a lojinha de roupa E parará E Hoje é um dos caras Mais ricos do Brasil Galera Pra vocês terem ideia Então Tem uma história assim Inspiradora Eu acho que ele Poderia fugir um pouco Na minha visão gente Minha opinião Dessa questão de política Gente Política Brasileira É uma coisa complicada Mas eu acho que Ele investindo Em pessoas E melhorar vidas Como ele já faz Sabe Em ONG Em comunidades E dar dignidade a pessoas Ele valeria mais Do tempo Do dinheiro dele Que ele é uma pessoa Que tem voz Porque quando você tem dinheiro Você tem voz E Deixei só esse videozinho aqui Pra falar um pouco de mim Deixei essa reflexão Galera Foco Força E fé Bênçãos Foco Força E fé Deus abençoe E aí